Erradicar a violência contra a mulher em todos os meios. Essa é a proposta dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A iniciativa da Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher, realizou na tarde desta quarta-feira, dia 19 de novembro, no auditório da AFTEC, um seminário sobre a Lei Maria da Penha.